Ahá! Olha a Tia Ju aqui de novo! Meus amores, tudo bem? Muito bem! Hoje nós vamos fazer uma brincadeira diferente! E ela vai ser bem divertida! Nós vamos brincar de tênis, só que vai ser bem diferente. Nós vamos usar um pratinho que vocês devem ter em casa, é um pratinho de festa, colher de pau ou qualquer outro tipo de colher, a fita adesiva para poder prender, tá bom? E a bexiga. E aí nós precisamos de uma outra pessoa para poder brincar junto com a gente. A gente vai ficar batendo a bola, a bexiga, vai jogar um, meus amores. O objetivo do jogo é assim. Nós vamos jogar a bexiga um para o outro. E não pode deixar cair. Aquele que deixar cair é o que perde, tá bom? Muito bem! Chama o papai ou a mamãe para poder brincar com a gente! Tá buraco legal! Tá buraco legal! Tá buraco legal! Tá bêbού! Todo mundo quer dançar Todo mundo pede ris Todo mundo pede ris Quando parar de tocar Ah, ele perdeu Ah, a Tia Ju ganhou Muito bem, crianças, olha só Gravem vocês fazendo em casa, tá bom? Eu quero ver todo mundo brincando e se divertindo Nós vamos continuar brincando, tá bom? Beijo! Tchau!